E você não anda direito? O que é isso? Ele chega perto do cara e corre Me preocupa. Nós perdemos homens lá. Nós temos desafios, Arthur. Nós estamos tentando reformar a sociedade para uma forma mais bonita, verdadeira, melhor maneira. Agora, claro, vai ter causas. Nós somos fãs. Em um mundo que não quer mais nos mais. Nós somos sonhadores em um mundo mais delicado de verdade. Agora, eu vou te dar isso, mas vamos lá. Vamos lá. Nós temos o dia. É legal. O José diz que há um crick aqui. Eu acredito que é full of fit. Oh. Vamos lá. 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 Ah, isso é bom! É assim que eu posso respirar novamente, quente e sozinha como este é. Pode até fazer o seu brilho de pipa de bom, José. Estava em este país com a Bessie. Ah, parece que foi um tempo atrás. Foi um tempo atrás. Mas o que uma vida que nós vivemos, o quão bem que nós lutamos, especialmente os dois de vocês. Eu espero. Mas agora, quando as coisas estão desesperadas, nós temos que ficar com o plano. Fazer o suficiente dinheiro, então encontrar algum lugar onde ninguém nos encontrará. Onde nós não temos que esconder. Como onde? Eu tenho algumas ideias hatchando, mas eu preciso você com mim, não contra mim. Ambos de vocês. Claro. Mas ainda, nós precisamos de dinheiro. Então, mantenha um profissão baixo, especialmente na cidade local. Depois de valentine, eu quero todos que estão aqui no melhor comportamento. aqui, não tem problema. Mas comece a virar o solo e as rocas. Vê o que vai virar. Dut, nós temos que ser discreitos. Imagina, que uma série de riqueza rica e simples fortes que devem estar aqui. Ho, ho, ho! Isso é perfeito para você, Poseia! Você poderá jogar com eles como uma abertura. Parece que tem a lei lá atrás. Compá-la legal. Ficou! Olá, senhoras e senhores. Bem, olhe com a câmera aqui. Eu deveria ter me deixado em um lugar de desculpa. Quieto lá. Vamos ver se não podemos resolver isso. Como você está, garoto? Isso é um país que você tem aqui. Nós gostamos muito bem. Coge McIntosh, em seu serviço. Lee Gray. Esse é meu deputado, Archibald McGregor. É bom te conhecê-lo. Você é um escotão? Partemente. A melhor parte. Claro! Agora, diga-me, senhor, o que o maluco fã aqui fez? Não tem nada demais, eu acredito. Ele foi acusado de carregar um investimento de gold. Não, 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 não. Eu tenho certeza que ele não foi. Ele é um magista. Eu conheço ele. Ele é um maluco. Mas ele não é um maluco. Agora, podemos... Podemos... Eu não vou fazer isso se eu fosse você. Eu... Eu... Os garotos Anderson. Eu não posso ter mais escândalos. Bem, nos permite ajudar, meu amigo. Arthur. Chase quer um homem. E, 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 take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. Alright. Come on. We're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster. Come on. What's your name, sir? Arthur. Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan. Please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanting for? Looks like the son of a bitch gonna make it. You sure I can't just shoot them? No. Did I not say that? You said funny. Come on. What are you waiting for? I'm not here. Woohoo! Idiot. Now get after the others. Come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. See if you can get alongside the train. Hurry. Get alongside it. You see the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are some nails. You cow bastard. I didn't do nothing. You bastard. Easy. I killed you. Damn you. Damn fool. Go on. Don't lose them. You hold it right there. Come on, shitbag. Stay. Stay on them. What? Come on. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. Gonna be... Stop! Go! Get after them! Just you and me now, pal. I'm gonna ride ahead and stop the train. It's just us then, lawman. Come here. You ain't need to bother. Let me go. Can't do that. Come on. Come on. Just don't kill him. Are you sure? Sadly so. Watch yourself, pieces. Dirty is it. Need some gin? Come on. Just some fuel. Defending them. I don't think I can open the door from the outside. Do it. Who's talking now, huh? Hello? Is everything all right in there? Well... I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. O que agora? O que agora? Um bom trabalho, bem feito. E um pato na frente, para mim, para parar o tremendo. Lá o Anderson para o seu bairro, e nós vamos levar ele para o Sheriff Gray. There você vai. Você é um natural. Tudo bem, vamos levar ele. Falei-me. O que são os outros? Oh, nós vamos arrumar eles. Anderson lá atrás é o braço da operação, e isso é realmente dizer algo. Você é o mestre. Isso foi muito impressionante, senhor. Eu tenho que admitir, eu acho que você serviu a lei você mesmo em algum momento. Bem, eu não diria exatamente isso. Você conhece essa área aqui? Não, não realmente. Na sua direita aqui, esses bairros de tabaco? Isso é parte do Caliga Hall, maior estado de acordo com a família Gray. Parece que está bem fechado. Sim, nós estamos precisando de alguma chuva por aqui, deixa eu te dizer. Os Grays moraram em Caliga Hall por gerações. Fim, gente. Minha família tem trabalhado por eles há anos. O Sheriff Gray é o que eu conheço melhor, claro, mas eles moram a parte das negócios da cidade. Que cidade? Minha família, senhor. Você não conhece isso? Onde estamos indo agora? Não é o que foi antes da guerra, mas tem seus carros. Eu tenho certeza que você já conhece os Braithwaites. Como eu disse, nós apenas chegamos aqui. Uma grande família em essas partes. Eles têm um estado do lado de aqui. Muitas pessoas, realmente muitas. Eles lutaram com os Grays por tanto tempo que eu posso lembrar. Parece que é muito o lugar que você tem aqui. Aqui estamos. Bem-vindo ao Rhodes. Up lá no seu lado é o Rhodes Parlor House. Muito reputável salão, owned por a Grays family. Nós também temos a general store, gunsmith, post office, train station, of course. O que mais você precisa? Muito pouco. Oh, bom, eles voltam. E é o teu amigo, certo? Sim. Ok, nós vamos parcer apenas para o lado esquerdo, fora do município do município. Você pega Anders do seu bairro e carrega ele para mim? Dê-me, esse lugar. Bate, bate, não deixe ele só para lá para a cidade ver. Só para eles aqui. Ei, amigos. Mr. Gray! Nós temos ele. Muito bom. Eu disse que o Arthur ia lutar, o homem tem um passionato para a justiça. Isso é maravilhoso. Então, sobre o meu amigo aqui... O amigo amigo é livre para ir, mas não há mais problemas de você, parceiro. Eu prometo, isso foi tudo um grande desacredito. Mas, eu quero agradecer você desde o fundo do meu coração. Eu pretendo agradecer isso. Mr. McIntosh, foi um prazer. É um prazer. Os mais bons cidadãos de Rôdes, nós te convocamos. Bem, nós somos honrados estar aqui. Faça seu amigo se comportar. Nós temos tantos problemas de alguns dos residentes. Os velhos que foram, infelizmente, para ceder e perderam a dignidade. Como terrível. Venha agora. Eu vou manter esse cara no meio e narro. Vá para ver um pouco mais tarde. Excuse-me, gentlemen. Boa, eles deveriam ser rumores burros. É verdade que você estava vendo falar com aquele perigo Penelope Braithwaite? Eu não agradeço você suficiente. Onde você foi? Para. E onde você está? Estou morrendo. A caravan. Na parte da cidade, atrás da igreja. É horrible, mas ninguém vem olhar. A cidade está caindo em um interminável conflito entre os dois famílios. Os velhos, Grey's, e Braithwaite's. Interessante. Uma espécie de plantação. Uma espécie de abril. Uma espécie de abril. Uma espécie de abril. E não me mostrarem. Uma espécie de abril. Os velhos, você está brincando. Veja o que você pode descobrir sobre isso. Eu tenho esquecido, vocês. Eu ouvi ouviu sobre bounties. Tem um preço na minha cabeça por 13 anos. Vai ter meses para encontrar nós aqui. Parece que nós podemos ter umdano. Bem, eles são bons bounties. Você ouviu isso? Algumas pessoas que eu conheciam em um campo perto da linha do estado. Dizem que havia conversa sobre isso em barras no norte e no sul por 500 quilômetros. Havia conversa sobre superagentes. Superagentes? Eu gostaria de conhecê-los. É apenas conversa. Eu tenho certeza que é, mas eu não poderia dizer. Stay out of trouble. Obrigado, senhores. Ok, então essas duas famílias de plantação. Arthur, você começa a olhar para o lugar do Grays, ver o que é a história lá? Sim, eu passei antes com nosso amigo, Archibald. Boa. Hosea, você vê o que você pode descobrir sobre esses braithwares. Ok. Obrigado, Arthur. É um treinamento de pesquisa. Mas ainda há tempo. Eu estou por isso. Como você, Arthur? Você tem o suficiente para o encontro de um dia? Não pense muito bem. Ah... Eu preciso de relaxar algum lugar. Certo. Parece que você e eu, cara. Eu preciso de relaxar. Eu não sei... Só limpa nas armas Caralho Me deu a porta Aqui está o palo Não tem que olhar também Não tem Não precisa de bluff Você quer uma dessas pequenas pães, não é? Tá É Isso é popular Mas eu pego a blindar Não tem que olhar Não tem que olhar Não tem que olhar Eu vou fazer isso mesmo O que eu estou fazendo com a minha vida? Cash, cara Deixa eu ver o negócio de vender aqui And there was me with my hopes up Okay Better not be stolen All right Thanks, partner O cavaleiro vai lubrificar minhas armamentas Vai, maninho Vou pegar no meu cavalo Cara, eu estou sem irmã Não é, deve É Eu vou dar um prato O cara decide isso aí Verão É Só Eu não sei Não sei Mas eu estou sem irmã Chegou Enchiei Você tem o que Que lugar Que lugar Deve Então save aqui, se eu passar o vídeo